Bom, então, essa aqui é a aula assíncrona sobre modelos recorrentes. A ideia aqui, então, é repassar a parte teórica, uma visão geral aqui de uma rede recorrente mais simples e da LSTM, que talvez seja o modelo recorrente mais usual. Em seguida, mostrar um exemplo prático do uso dessas redes. E falar um pouquinho sobre a tarefa que tem que ser desenvolvida para esse tópico. Então, vou já colocar aqui a minha projeção, só antes eu vou habilitar aqui a minha ferramenta de escrita. Agora está beleza. Então, vamos lá. Esse modelo, então, essa aula de redes recorrentes aqui, ela... Eu não vou poder entrar em tantos detalhes de implementação teórica ali da LSTM, principalmente, porque é bastante abrangente, existe uma variedade muito grande de arquiteturas nessa área. Mas eu vou tentar, pelo menos, passar os pontos que são importantes para entender o todo, e depois, caso vocês venham a usar algum modelo mais específico, vocês já têm a ideia de como que o bloco do modelo recorrente se comporta. Então, o ponto mais importante, na verdade, é esse, né? Então, a primeira coisa que tem que estar bem claro quando a gente fala de modelos recorrentes é que existe uma característica importante com relação a algum tipo de sequência. Então, quando a sequência é importante, quando a sequência é importante para extrair informação, então é aqui que entram esses modelos do tipo recorrentes, né? Então, o ponto-chave é que a saída, em um determinado momento, ela é dependente do instante atual, mas também dos anteriores, né? Do passado, digamos assim, né? E, claro, há outro ponto importante que, eventualmente, o comprimento dessa entrada pode não ser fixo, né? Então, tem alguns exemplos aqui onde esse tipo de análise é bastante importante. Na área de visão computacional, quando a gente fala em análise de vídeos, né? Por exemplo, um problema típico em análise de vídeo é o reconhecimento de ações humanas. Então, para você entender que uma determinada ação está sendo executada ao longo do tempo, ao longo dos frames de um vídeo, né? É importante você saber os frames anteriores, para que você possa, de fato, identificar se aquela ação é uma corrida ou uma caminhada. Essa sequência temporal, ela é importante. Então, o primeiro aspecto aqui, né? O tempo, ele é relevante. Então, onde o tempo é relevante, esse tipo de modelo, ele é encaixável, né? Aí, claro, análise de séries temporais, onde o que acontece dentro de uma determinada janela é importante, né? Por exemplo, previsão de valor de ações, ou qualquer tipo de previsão, né? Forecast aqui, né? Também se usa modelos recorrentes. Tanto no exemplo do vídeo, quanto na série temporal, o aspecto tempo aí, né? É o aspecto chave, né? Mas existem outras coisas, por exemplo, que podem acontecer, vamos colocar entre aspas, espacialmente, que podem ser relevantes. Então, também um aspecto espacial, aqui vamos colocar também entre aspas, porque não é necessariamente espacial diretamente, né? Mas, por exemplo, o processamento de linguagem natural, o que acontece numa região do texto, né? Se você está analisando uma sentença ou um parágrafo, o que acontece numa região do texto é importante e pode impactar o que está acontecendo em outra região desse texto, né? Então, por exemplo, na tradução, na síntese de textos, né? Com o chat-APT da vida aí, o que acontece numa região pode impactar a outra, né? Então, esse aspecto, essa interconexão aí, colocando entre aspas, espacial no texto, né? Ao longo do texto, né? Ela é relevante e como necessita ter essa amarra, então modelos recorrentes também são bastante usuais em linguagem natural. Análise de dados biológicos, né? Dados que têm um tipo de sequenciamento que é importante, né? Dobramento de proteínas, enfim. Esse tipo de análise também cai bastante aqui em modelos recorrentes, né? Então, isso aqui é só para ter uma visão geral e deixar bem claro. O tipo de problema que a gente está tratando aqui, né? Bom, um outro detalhe, então, além dessa questão da sequência, né? Que eu estou enfatizando bastante aqui, né? Que é o ponto-chave aí para modelos recorrentes. Como existe uma certa interdependência temporal, vamos colocar assim, que fica mais fácil de entender, né? Então, existe, né? Nesses modelos recorrentes, uma característica de memória, né? Então, existe um estado aí, né? Ou existe um conjunto de variáveis que vão ser aprendidas pelo modelo, então parâmetros que vão ser aprendidos pelo modelo, que vão capturar algum tipo de informação que vai ser armazenada do ponto de vista de facilitar esse processamento sequencial. Então, esse aspecto sequencial temporal vai estar armazenado, vai estar sendo capturado por esse elemento de memória. Bom, então, se a gente for comparar, né? O que seria... Vamos pegar o modelo feedforward aqui, que a gente está mais habituado, a MLP, lá de umas aulas anteriores. A MLP, ela tem uma característica, né? Tem um fluxo, né? Que é o fluxo feedforward, né? Que você entra com determinada informação, né? Pode ser na entrada, pode ser lá no meio da rede, né? Essa informação, ela é processada por um conjunto de pesos, e isso gera uma saída. Então, essa saída depende, basicamente, dessa entrada estar disponível. Tendo todas essas entradas disponíveis aqui, eu posso processá-las por meio desses pesos e gerar uma saída. No modelo recorrente, ou no modelo recorrente padrão, mais clássico aqui, né? Então, a gente tem entradas, que vão ser processadas da mesma maneira, né? Que na MLP ali, por um conjunto de pesos. E, além disso, a gente tem essa recorrência. Então, essa setinha do modelo apontando para ele mesmo aqui, tem a ver com a recorrência. Isso, às vezes, é apresentado dessa maneira, em outros modelos é outra forma, mas isso quer dizer para a gente que existe a informação do momento, né? Daquele instante de tempo, mas existe também uma espécie de memória aqui, né? Então, aqui que está aquele h, aquela variável h, né? Também controlado por um conjunto de parâmetros que vão ser aprendidos, mas que é capaz de guardar, de uma certa maneira, a informação daquele neurônio, né? Isso aqui seria uma visão bem simples, né? Não é exatamente aquela que a gente vai tratar mais aqui, mas é mais para deixar bem claro que existe uma recorrência e existe um parâmetro relacionado à memória daquele elemento, daquele neurônio, e que esse parâmetro também deve ser aprendido. Assim como esses pesos da interconexão e entrada para gerar uma saída são aprendidos, os pesos dessa memória, desse bloco, desse neurônio, também são aprendidos. Então, essa saída vai depender dessa memória, dessa recorrência e também dos pesos que conectam os neurônios às entradas. Essa é a diferença fundamental entre uma MLP e uma rede recorrente. Bom, um outro detalhe importante é que existe uma compactação da anotação que é bastante usual em modelos recorrentes, que é o que a gente chama dessa estrutura compactada, vamos colocar assim, né? Então, o que é a estrutura compactada? A estrutura compactada tem uma entrada, eu estou usando o tempo aqui para ficar mais fácil, né? Então, é uma coisa que está acontecendo ao longo do tempo. Existe essa conexão intermediária aqui, que é conectada à entrada, mas também existe uma recorrência nela, e isso gera uma saída no instante de tempo T. Então, tem o bloco do instante de tempo T aqui, intermediário, tem a entrada no instante T e a saída no instante T. Essa é uma representação, então, compacta, né, da rede recorrente, mas se a gente, digamos assim, desdobrar essa relação aqui ao longo do tempo, a recorrência fica com esse formato que está aqui, ó. Então, como que é essa recorrência? Eu tenho um instante de tempo, por exemplo, T menos 1, ou vou pegar o instante de tempo T aqui, que é mais fácil. Então, eu tenho uma entrada no instante de tempo T. Note que essa entrada pode ser um vetor, pode ser um vetor com várias informações aqui, várias features, vamos colocar assim, e isso pode aparecer ao longo de todos os instantes de tempo. Então, cada instante de tempo pode ser um vetor. Então, eu tenho um vetor, aí eu tenho um conjunto de parâmetros aqui que liga essa entrada ao bloco intermediário. Esse bloco intermediário usa informações da entrada e da recorrência. Nesse caso, a recorrência para esse modelo aqui vai ser o que vem do instante de tempo T menos 1. Então, o que foi processado por esse bloco aqui no instante T menos 1 e, eventualmente, está armazenado nessa memória interna desse cara aqui é repassado para o instante de tempo T. Ou seja, ele está pegando informações do instante de tempo T menos 1 ou, eventualmente, até coisas mais do passado, processando essas informações e falando do passado tem coisa que é importante. Então, eu vou te transmitir isso por esse parâmetro W aqui, que vai ser aprendido também do passado para o instante de tempo T presente. E ele vai combinar o que ele conhece em um determinado instante de tempo com aquela informação do passado para gerar a saída do instante de tempo T. E, se você observar, isso acontece para todos os instantes de tempo ao longo dessa análise aqui. Isso vai depender de uma arquitetura, de uma série de características que a gente vai ver ao longo do vídeo hoje. Mas o ponto importante é que não depende só de uma determinada entrada. Eu tenho uma entrada que corresponde ao estado anterior, a uma memória que foi armazenada em um instante anterior. Se a gente olhasse só um braço desse negócio aqui, isso aqui seria como se fosse uma MLP. O vetor que é processado por pesos, numa camada intermediária que gera essa saída. Mas como eu tenho essa conexão aqui do passado, então eu tenho mais entradas, sendo que essas outras entradas são a memória, o que vem do instante de tempo anterior para esse modelo. Esse tipo de representação aqui é bem comum, vai aparecer algumas vezes compactado aqui, para dizer que existe uma recorrência e tal, ou descompactado é esse desenho aqui. O que muda fundamentalmente entre os vários modelos recorrentes, LSTM, GRU e tal, tem um monte que eu nem vou falar aqui, mas o que muda essencialmente é a forma desse bloco de memória. Muda alguma estrutura desse formato, desse bloco de memória, e isso vai impactar em a memória ser mais a longo prazo, mais a curto prazo, uma combinação de curto e longo prazo. Então a forma como esse cara é construído, muda a estrutura do modelo, mas a cara de todos esses modelos recorrentes vai ser com essa cara aqui. Então pode estar compactado nessa representação ou desdobrado como essa da direita. Também podemos ter redes recorrentes com múltiplas camadas. O que significa isso? Significa que eu posso ter uma concatenação aqui desses elementos de memória. Então eu posso ter uma primeira camada de elementos de memória aqui, mas nada me impede de colocar uma segunda, uma terceira. Isso aqui pode ser multidimensional. A gente vai ver ainda hoje que essas camadas também podem ter características diferentes, estruturas diferentes. Então posso concatenar o que eu quiser aqui na verdade para montar esse modelo recorrente. Então aqui estou mostrando uma com duas camadas intermediárias aqui de recorrência, na estrutura desdobrada na direita e na estrutura compactada na esquerda. Então é importante também você ficar com... É bem claro que eu posso ter qualquer estrutura, tanto nessa mais simples, que vai gerar o que a gente chama de vanilla, modelo vanilla para rede recorrente. Essa estrutura mais simples aqui. Não sei se tem dois L aqui, não me lembro certo, mas enfim. Que é essa estrutura mais simples. Ou podemos ter qualquer estrutura aqui de rede recorrente. Podemos ter várias camadas, camadas com diferentes estruturas, mais adiante eu vou falar um pouco mais sobre isso. E claro que o aspecto construtivo temporalmente falando, ele também importa. Então, por exemplo, se a gente pegar um modelo onde eu tenho uma entrada processada e gera uma saída, isso aqui é MLP, rede recorrente, ou pode ser até uma rede convolucional, se isso aqui tiver camadas convolucionais, pooling, etc., como a gente falou já em aulas anteriores. Então essa estrutura um para um aqui, ela é uma estrutura onde não se usa modelos recorrentes tradicionalmente. Quando passa para o cenário de redes recorrentes, a gente também tem várias estruturas onde o aspecto temporal pode ser analisado. Por exemplo, existe a estrutura um para muitos, então eu tenho uma entrada no tempo aqui e gero três saídas temporais. Ou, não necessariamente temporais, mas alguma descrição, por exemplo, como é o captioning de imagens. Então, por exemplo, eu tenho uma entrada, que é a imagem, passo por uma arquitetura que tem recorrência, podem ter várias camadas aqui, de recorrência, enfim, mas a saída não é uma única descrição, mas um texto, por exemplo. Onde cada bloquinho desse daqui pode ser, por exemplo, uma palavra. Uma palavra com um determinado comprimento da frase aqui, comprimento máximo dessa frase, que descreve o que está acontecendo na imagem, é o captioning dessa imagem, o descritivo daquela imagem. Também podemos ter uma coisa do tipo many to one, onde eu tenho várias entradas aqui, por exemplo, um texto, onde eu tenho um texto, onde a informação temporal é importante, por isso eu estou colocando isso no modelo recorrente aqui. e gerando uma saída, por exemplo, classificação de sentimento daquele texto. É um texto com uma mensagem positiva, não é positiva, transmite raiva, enfim. Qualquer análise aqui, ela é para um, porque é uma classe, classe 1, classe 2, referente a um tipo de sentimento, por exemplo. Também podemos ter estruturas chamadas many to many, onde existe um deslocamento temporal aqui, algumas coisas que acontecem no passado influenciam o que acontece no futuro. Por exemplo, previsão de séries temporais pode entrar nesse contexto, onde eu posso prever alguns instantes adiante de uma série temporal, ou um instante adiante, cairia no many to one. Ou pode ser também o que acontece nesse instante, é o que vai gerar aquela saída. Então, um exemplo clássico aqui é a tradução simultânea. Então, eu posso ter uma tradução simultânea nesse formato aqui, um bloco de texto entrando e aquele mesmo bloco de texto sendo gerado na saída, com a tradução. E aqui a informação do que acontece numa parte do texto influencia o resto, por isso é importante a recorrência. Mas, enfim, qualquer uma dessas duas estruturas são possíveis. Bom, então isso aqui é para dar uma ideia das recorrências. A gente, nessa aula aqui, vai ficar com modelos recorrentes mais simples. Então, eu vou usar dois exemplos principais aqui para essa aula de modelos de redes recorrentes. O primeiro é a predição de uma nova palavra dada um conjunto de sentenças. Imaginem aquele esquema que muitos celulares têm, muitos aplicativos têm, para completar a frase com a palavra mais provável para aquela sentença. Então, eu pego uma janela de texto, por exemplo, as quatro últimas palavras, para tentar prever qual é a próxima palavra mais provável. Então, eu estou pegando aqui essa sentença e estou prevendo qual é a próxima palavra para esse cara aqui. Aí, desloco temporalmente essa sequência. Então, ela tem uma janela fixa de quatro palavras e tento prever a próxima. Então, a gente pode usar o modelo recorrente sempre para tentar prever qual é a próxima palavra mais provável. Inclusive, ela pode ser até um ponto, enfim, o final de uma sentença. Isso entra mais um pouco na questão de aproximando de linguagem natural que a gente vai falar mais adiante. Mas eu já estou adiantando esse exemplo aqui porque ele vai ser bem útil para a gente já ir se habituando com esse cenário. É claro que os nossos modelos não lidam diretamente com o texto. A gente precisa converter esse texto aqui para valores numéricos. E a forma mais usual, mais simples, para começar esse tipo de análise é construir o tal do vocabulário. Onde eu tenho, por exemplo, possíveis palavras. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove possíveis palavras. E aí, na minha representação do vocabulário, para transformar isso em números, eu simplesmente digo se eu tenho ou não tenho aquela palavra dentro daquela representação. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra man dentro do meu vocabulário, composto por nove possíveis valores aqui, eu uso o One Hot Encoding aqui. Então, isso aqui é o One Hot, que a gente já vem utilizando. Então, se tem a palavra man, vai aparecer o valor 1 na primeira posição. Se tem a palavra woman, vai aparecer o valor 1 na segunda. Se tem a palavra boy, é na terceira. E assim eu uso uma espécie de codificação para dizer se tem ou não tem aquela palavra e se tem essa posição aqui, é o que vai representar a existência daquela palavra. Então, eu saio de uma representação textual e vou para uma representação numérica com esse One Hot Encoding. Isso aqui é super simples e limitado. Na aula de Processamento de Linguagem Natural, a gente vai falar mais sobre isso. Tem uma série de limitações, mas para a gente, pelo menos, sair do modo texto aqui, que é essa parte de baixo aqui, texto, e ir para números, que é essa parte de cima, a gente vai usar esse tipo de representação por meio de vocabulários. Então, esse é um dos exemplos que a gente vai tratar aqui na aula. E o segundo exemplo é esse exemplo de séries temporais, onde a gente vai ter, por exemplo... Então, ambos são many to one, tá? Então, ambos são do tipo many to one. Esse aqui é para prever uma palavra e esse aqui é para prever um valor de uma série temporal. Por exemplo, eu tenho uma série temporal que está evoluindo no tempo aqui. Então, coisas estão acontecendo no tempo. Coisas que acontecem nesse tempo importam o que acontece no tempo seguinte. Então, a gente vai usar um modelo recorrente. Por exemplo, olhando uma janela de três timesteps aqui. Então, eu pego três timesteps, por exemplo, 0, 1 e 2, e vou tentar prever o que acontece nesse instante de tempo Y aqui, com essa variável de saída. Então, eu tenho duas features na entrada. Poderia ter mais, né? Lembre que pode ser um vetor que está entrando aqui, né? Assim como vai ser um vetor que vai entrar para esses modelos aqui. Então, entra um vetor do timestep 0, timestep 1, timestep 2, e eu tento prever esse cara aqui, que é o 6. Aí, desloco a minha janela em um timestep. Então, eu vou para esse aqui. Então, timestep 1, 2, 3, e vou tentar prever o que acontece nesse instante de tempo aqui. Sempre o último, né? Para esse modelo. Poderia até ser mais, né? Poderiam ser dois instantes, enfim. Mas estou simplificando a minha representação aqui, só para deixar os dois com many to one aí, né? E essa aqui seria uma segunda estrutura possível aí para a gente analisar esses modelos recorrentes, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem sempre uma janela, seja uma janela no tempo ou seja uma janela do texto, né? Que é deslocada e o instante seguinte aqui, né? É que é a previsão ali, né? Do nosso modelo. Previsão da próxima palavra ou previsão do valor da série temporal da saída ali, tá? Não sei se esses dois exemplos que a gente vai trabalhar aqui, tá? Claro que isso limita um pouco, né? Mas é só para a gente não extrapolar demais aí, usar coisas muito complicadas agora para dificultar a compreensão de modelos recorrentes, que é o objetivo principal da aula de hoje. Bom, então eu vou começar com o modelo recorrente mais simples aqui, o tal do Vanilla lá, né? Que eu comentei anteriormente. Então, esse cara aqui, se eu for observar o que está acontecendo, a estrutura compactada e a estrutura desdobrada, então eu tenho uma entrada, tenho um conjunto de pesos que conecta a entrada à camada oculta aqui, né? O meu elemento de memória, né? O meu elemento recorrente, o H. Então, eu vou processar a minha entrada multiplicando os pesos pela entrada, né? Um produto matriz por vetor, bem simples aqui, né? Eu vou ter um conjunto de parâmetros que conecta o estado anterior, né? A minha memória anterior à minha memória atual, então eu estou chamando de HH. Então, esse WHH vai multiplicar o que eu tinha no instante anterior, em termos de memória. E eu também estou colocando um bias aqui, né? Que seria o bias desse cara aqui, dessa camada intermediária, que vai ser um vetor, tá? Por conta da análise dimensional que a gente já vai fazer aqui, tá? Então, eu vou fazer todo esse processamento aqui, por exemplo, nesse carinha aqui, nesse H de T, e eu posso ter uma função de ativação para ele, opa, posso ter uma função de ativação para ele aqui, tá? E isso aqui vai gerar a saída H de T, tá? Essa saída intermediária, essa memória desse elemento recorrente H de T. E aí, para gerar a saída, efetivamente, daquele instante de tempo, eu posso, por exemplo, multiplicar o meu H de T por esses parâmetros HY, WHY, né? Que conectam esse cara à saída. Também vai ter um bias correspondente a esse cara aqui. E aí, também posso ter uma função de ativação para gerar a saída. Aqui está só a definição do que é cada matriz, mas acho que fica bem claro olhando para a figura aqui, né? E aí, uma análise dimensional, né? Supondo que eu tenho uma entrada com quatro elementos, um vetor com quatro elementos, né? A minha camada intermediária, eu defini que eu tenho cinco, então, eu estou dizendo que eu tenho um bloco aqui que tem cinco elementos. Então, esse vetorzinho aqui tem cinco elementos, eu estou atribuindo isso. Então, esse cinco aqui, digamos, é um user defined, né? Sou eu que estou impondo. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando a minha entrada, né? Essa matriz XH, né? Ela tem quatro colunas e tem cinco linhas, né? Então, ela tem a dimensão correspondente ao número de colunas, é o número de entradas, e o número de linhas é o número de camadas ocultas que eu tenho ali, né? O tamanho do meu vetor H, né? Aí, multiplico esse cara por esse cara, o resultado vai ser uma coisa cinco por um aqui, né? Aí, a minha matriz HH vai ser quadrada, né? Cinco por cinco, né? Por conta do dimensionamento do meu vetor da camada oculta ali também ser cinco, né? De qualquer camada oculta aqui vai ser cinco, de qualquer memória vai ser cinco. Então, eu também tenho um elemento cinco por um aqui. Aí, claro, eu vou ter o meu bias, né? Ele também é cinco por um, por isso que esse cara é um vetor, né? Eu comentei anteriormente que por isso que ele era um vetor. E aí, eu gero essa saída, né? Desse bloquinho aqui, essa análise dimensional que eu estou mostrando, tá? Então, definido uma entrada, definido um tamanho da memória, eu consigo ter uma análise dimensional do que está acontecendo aqui, né? Aí, tem funções de ativação, a saída poderia fazer uma análise parecida. A análise dimensional da saída é muito, muito similar, mas pode ser um vetor também na saída, né? Também posso ter um vetorzinho na saída aqui. Então, isso aqui é só para dar uma ideia de qual que é a cara e como que é a operação desse tipo de modelo. Se a gente fosse analisar com um pouquinho mais de cuidado, fazer, digamos, o forward, né? Só para a gente ter uma ideia de como que seria esse modelo. Vamos pegar o meu exemplo lá de prever a próxima palavra. Só que eu vou simplificar ele mais aqui para ficar um pouco mais compacto e não tão difícil de ver. E, ao invés de eu usar a notação do meu vocabulário com uma palavra, eu vou usar a notação de ter uma letra. E no meu vocabulário, eu só tenho quatro possíveis letras aqui, tá? Que é a letra H, E, L e O. Então, é um vocabulário que tem no One Hot Encoding lá uma dimensão de quatro. Se tem o H, é 1, 0, 0, 0, 0. Se tem o E, é 0, 1, 0, 0. Se tem o L, é 0, 0, 1, 0. Se tem o O, é 0, 0, 0, 1. Não tenho o O aqui, mas só para dar a ideia, né? Então, como que seria o processamento forward desse negócio aqui, né? Então, para esse modelo, o que eu estou fazendo? Estou combinando os parâmetros da entrada com o meu vetor de entradas, né? Então, aqui eu vou ter, por exemplo, W, X, H. Então, esse vetor vai ser multiplicado por esse One Hot Encoding aqui, tá? E vai gerar a primeira parte da saída aqui, né? Que é o resultado desse produto, tá? Aí, eu vou ter os parâmetros do H, H, né? Que seria o que está vindo daqui multiplicando o meu estado intermediário aqui, né? Os meus parâmetros do estado intermediário com o valor daquela memória, naquele stand de tempo T menos 1. Então, o que está vindo aqui é o H de T menos 1, que está sendo multiplicado por esses parâmetros H, H, né? Um detalhe que eu defini que o tamanho dessa minha memória é de 3, tá? Então, vai ser uma multiplicação dessa matriz, deixa eu colocar aqui, W, H, H, colocando por cima aqui, mas acho que dá para entender, né? Que vai combinar com esses parâmetros do estado anterior. Então, imagina que isso aqui é uma rede recorrente, que vai para trás aqui com a recorrência e vai adiante com a recorrência, né? Feita essa multiplicação, eu vou usar uma função de ativação que é a tangente hiperbólica. Daqui a pouco eu relembro o que ela é, tá? Só para dizer que eu vou ter uma saturação aqui de valores. E eu vou gerar na saída um H de T aqui, tá? Esse H de T são esses valores que estão aqui dentro. 0,3, menos 0,1 e 0,9. Então, esse cara também tem que ter um tamanho 3. Aí, eu vou multiplicar esse H de T pelos parâmetros W, H, Y, que são os caras que estão nessa conexão aqui. Vou multiplicar por ele. Poderia ter uma função de ativação, nesse caso não tenho, né? Mas vou gerar uma saída, Y de T, que como é uma palavra, uma letra, né? No meu vocabulário que eu estou tentando prever, qual que é a próxima palavra mais provável, né? Então, eu vou também ter um vetor de 4 por 1. Então, esse vetorzinho aqui, eu poderia colocar uma função de ativação e tal. E aí, por exemplo, se o maior valor aqui fosse correspondente à palavra E, por exemplo, né? Que é a minha segunda posição, 0,1, 0,0. Então, ele diria que a palavra mais provável aqui é a E. Aí, eu poderia comparar com o valor verdadeiro, né? Porque eu teria o meu dataset organizado dessa maneira, né? Para cada entrada aqui, eu saberia qual que é a palavra mais provável de saída, né? Então, eu colocaria o E aqui, né? E eu poderia treinar o modelo, fazer o backpropagation, que eu já vou falar com esse, com essa, meio de uma loss aqui, claro, né? E fazer o backpropagation dessa maneira. Aí, eu tenho uma outra palavra aqui, né? Poderia ser essa palavra anterior aqui, né? Eu tenho algum esquema aqui de processamento de linguagem natural que eu não quero adiantar hoje, mas poderia pegar essa palavra e colocar ela como entrada aqui. Inserir isso nesse modelo, né? Novamente, representar por esse one-hot, fazer toda essa conexão aqui, gerar saída, e aí, repetindo isso aí sequencialmente, né? Não estou preocupado muito com o formato da linguagem natural aqui, processamento do ponto de vista de linguagem natural. Só estou usando esse exemplo aqui para mostrar para vocês como que seria o forward, né? Então, o forward é, pego as entradas, né? Nesse exemplo aqui, eu estou considerando que eu conheço as entradas, gero a saída, né? Fazendo essas multiplicações aqui. E aí, esse é o forward, né? É o forward do modelo recorrente. Não tem muito segredo, é só isso. Essa questão de pegar a palavra anterior ou a letra anterior e colocar por subsequente, vou deixar para a aula de processamento de linguagem natural, tá? Não vou entrar muito nessa discussão hoje. Então, o forward é simplesmente uma multiplicação do que tem na entrada por um conjunto de parâmetros, a memória por outro conjunto de parâmetros, a memória atual, né? A memória anterior para um conjunto de parâmetros, a memória atual para um outro conjunto de parâmetros e já era uma saída, né? Então, todos esses Ws aqui vão ser aprendidos durante o backpropagation, tá? O backpropagation, por sua vez, aqui tem um detalhezinho de dimensionamento, mas acho que já está mais ou menos claro aqui como que ficou esse dimensionamento com a análise que eu mostrei antes, tá? Se você quiser checar aqui e conferir, né? Pausar o vídeo e conferir se você entende esse dimensionamento, é um bom exercício, tá? Com relação ao backpropagation, ele é exatamente igual ao backpropagation que a gente já falou lá no começo nas aulas de modelos deep feed forward, tá? O detalhe é que aqui esse backpropagation ele é mais longo, né? Ele tem que voltar para todos os instantes de tempo, né? Então, por exemplo, né? Se eu tenho um modelo recorrente aqui onde eu tenho três entradas, né? Estou pegando uma janela com três entradas aqui Estou gerando aqui os estados intermediários e calculando uma saída é many to one aqui, né? E calculando a loss como que funciona o backpropagation? Então, eu preciso ter todas as entradas, né? Fazer o forward que eu acabei de mostrar ali gerar um valor previsto para a saída calcular a loss function aqui dessa saída Uma vez tendo essa loss function eu volto com o gradiente que é essas setas vermelhas aqui, ó atualizando todo mundo, né? Atualizo esse cara aqui vem para cá, atualizo esse cara aqui depois passo para cá atualizo esses parâmetros que estão aqui depois venho para cá atualizo esse e assim sucessivamente, né? Então, essa volta no tempo aqui que dá o through time aqui do backpropagation, tá? Esse cara aqui ele tem exatamente a mesma estrutura do backpropagation anterior lá naquele que eu expliquei para vocês inicialmente eu posso explodir todas as operações aqui em operações de soma, multiplicação até mesmo se for o caso convolução qualquer tipo de operação aqui e aí a ideia é sempre a mesma eu tenho um nó que faz uma operação por exemplo, uma soma ele pega o gradiente que está vindo computa o gradiente local multiplica o que está vindo pelo local e gera o gradiente de saída e assim vai voltando para cada etapa no caso de uma rede recorrente ele tem algumas características aqui que são específicas da rede recorrente mas eu não vou ficar abrindo esse monte de operações aqui porque isso aqui é meio longo mas quem tem interesse e quem eventualmente precisar abrir esse backpropagation que queira saber um pouco mais da estrutura típica que pode se aplicar numa rede recorrente por conta dessa estrutura do local vezes o gradiente que está entrando para gerar a saída no caso particular de uma rede recorrente tem esse GitHub aqui que faz uma implementação passo a passo e vai explicando essas etapas eventualmente pode ser um caminho mais fácil para entender esse cara aqui caso seja a intenção de vocês ou se vocês precisarem ir mais a fundo mas como eu disse backpropagation é a mesma coisa você só explode as operações e aplica ele dessa maneira aqui por isso que eu só expliquei ele uma vez e não estou voltando mais nesse tema o backpropagation ao longo do tempo ele tem alguns problemas ou os gradientes podem explodir acontecer lá aquele gradient clipping então é muito comum no backpropagation through time aqui tem essa sigla BPTT a gente truncar os valores então para evitar que os valores dos pesos extrapolem e comecem a ficar muito maiores do que um perto de um valor unitário que é o desejável aqui para uma rede recorrente eventualmente pode aplicar algum tipo de truncamento para evitar esse cenário outro cenário mais comum que é o vanishing gradient que é quando os valores começam a ficar muito pequenos dos pesos e ao longo do tempo ao longo das imagine que esse valor que está vindo ele está se espalhando aqui quanto mais longe no tempo talvez mais esse esse gradiente desaparece atualizando muito pouco esses pesos aqui eventualmente fazendo muitos deles terem um valor muito pequenininho ao longo do tempo existem então outras soluções aqui para escapar desse vanishing gradient que é muito comum para redes recorrentes muito longas e a solução mais clássica de todas é usar então a tal da LSTM que é um modelo que resolve principalmente essa história do vanishing gradient que é o caso onde os valores dos pesos começam a ficar muito pequenininhos e deixar de ter uma importância ali na análise temporal ou seja é como se o que acontece muito longe no tempo lá tem uma distância temporal aqui entre uma determinada entrada e uma determinada saída essa distância é tão grande que o gradiente ou o erro que está sendo computado aqui não chega nessa região aqui então essa característica de longa dependência temporal ela se perde no modelo recorrente por conta desse vanishing gradient eu já tinha falado um pouco sobre ele anteriormente mas essa é a explicação de uma consequência desse cara aqui então o modelo que se propõe a resolver isso é a tal da LSTM ela incorpora uma longa dependência temporal em termos de memória então tá então vamos tentar olhar o que tem na LSTM então a LSTM como eu já disse anteriormente ela é um tipo de rede recorrente talvez a mais usual na literatura até a chegada das transformers que é uma aula para frente que a gente vai falar característica principal dela é evitar perda de informação de longa duração esse long term dependency que é o termo que se usa bastante para essa característica e aí para isso ela tem um mecanismo de portões que eu já vou explicar o que eles significam que permite você propagar ao longo desse modelo recorrente aqui não só uma informação de curta duração que é essa que a gente tem usado do modelo recorrente o anterior influenciando o atual mas também existe uma espécie de uma conexão de longa duração que é como se fosse entre aspas tipo um curto circuito aqui entre esses bloquinhos onde uma informação que eventualmente seja importante do ponto de vista de longa duração seja mantida então eu mantendo essa informação de longa duração uma coisa que está acontecendo aqui e que depende de algo que está aqui pode ser transmitida por essa outra conexão de mais longa mais longa duração uma memória de longo prazo vamos colocar assim então um exemplo clássico aqui em processamento de linguagem natural eu cresci na França e aí vamos supor que você tem um monte de texto aqui que talvez não seja diretamente relevante para o que vem depois que é por exemplo quando você vai completar esse texto que é I speak ou eu falo é um francês fluente e você precisa completar essa palavra aqui para completar essa palavra aqui independente do monte de coisa que você disse aqui que não é importante para isso e o que é importante é o que está bem no comecinho aqui saber que você cresceu na França é fundamental para saber essa informação aqui então esse tipo de informação de longa duração aqui ela é propagada por esse mecanismo que transmite informação de longa duração aqui em cima e claro você não perde ainda você mantém a informação de mais curto prazo ela é mantida também então você tem as duas coisas uma informação de mais longo prazo e uma informação de mais curto prazo esse aqui é o paper da LSTM proposta original cujo objetivo principal era resolver o problema do vanishing gradient aqui do backpropagation through time e você pode observar aqui que é um paper antigo mas só recentemente que ele foi resgatado e recebeu mais atenção na literatura então vamos ver como é que funciona a LSTM como é que é o bloquinho recorrente da LSTM como que é esse bloquinho A aqui que é o bloquinho da recorrência então no modelo recorrente anterior no modelo que a gente estava falando antes eu pego o que vem anteriormente aqui pego a informação do estado anterior memória de curto prazo combino com a informação atual passo por uma tangente hiperbólica aqui alguma saturação para gerar o meu estado intermediário e depois isso também pode ser processado aqui para gerar uma saída pelos parâmetros da saída ou passar para o próximo bloquinho no caso da LSTM esse bloquinho de recorrência ele é um pouco mais complicado do que isso ele tem uma série de coisas aqui então ele tem a entrada atual e tem a memória anterior que entra por aqui eu também tenho essa parte de cima que é a parte de longo prazo aqui onde coisas vão ser inseridas ou removidas dessa memória de longo prazo para ser passado adiante então essa informação do instante de tempo T da memória anterior e da memória de longo prazo anterior então eu posso olhar para esse cara de cima como uma memória de longo prazo e esse como a memória de curto prazo a memória de curto prazo ela é combinada com o instante atual pode ser que ela acrescente ou não alguma coisa importante para a memória de longo prazo senão isso é passado adiante e aí eu também posso atualizar a minha memória de curto prazo então eu posso fazer uma série de operações aqui que eu vou explicar passo a passo cada uma delas para atualizar a minha memória de curto prazo e gerar uma informação aqui que é a memória de curto prazo só para adiantar algum tipo de notação toda vez que estiver pintado de amarelo é um bloco de rede neural aqui operações de rede neural que vão aparecer o rosa aqui é uma operação ponto a ponto no vetor essa seta é uma transferência de vetores essa junção é uma concatenação e essa divisão aqui é uma cópia da informação só para facilitar aqui a anotação que a gente vai olhar na sequência então o que eu vou fazer eu vou tentar abrir cada um desses blocos aqui da LSTM para a gente tentar entender melhor como é que ele funciona tanto a parte de longo prazo quanto a parte de curto prazo então a primeira coisa essa essa bloquinho aqui essa informação de longa duração long term aqui ela tem um nome o cell state então esse cara de cima aqui é o cell state tem o cell state do estado anterior e do próximo do que é mandado para o próximo estado o que acontece é que a gente vai adicionar ou remover informações de longo prazo nesse cell state e para isso tem três portões que é o mecanismo de portões aqui da LSTM que atuam nesse cell state então tem três caras que atuam nesse cell state tem esse cara esse braço aqui que é um dos gates tem esse outro braço aqui que é o outro gate escurinho aqui para a gente não se preocupar com ele agora e tem esse outro cara aqui que também é importante então todos esses caras influenciam no que acontece no cell nesse cell state e também tem coisas que vão ser passadas para a memória de curto prazo que a gente já vai analisar então na memória de curto prazo vem também informações do cell state mas também tem informações do que está acontecendo nesse stand de tempo e também da memória de curto prazo anterior então vamos ver como é que a gente separa cada uma dessas coisas aqui e vamos analisando primeiro o cell state que é o mais importante que é o diferencial aqui da LSTN então esse cara aqui vamos analisar o primeiro portão o primeiro gate que é o chamado forget gate então esse cara aqui é o que vai controlar o que a gente vai digamos esquecer ou forçar um apagamento vamos colocar da memória da memória de longo prazo então para a gente entender esse cara vamos pensar o seguinte vamos supor que a gente quer prever a próxima palavra uma sentença de palavras aqui uma frase baseada nas etapas nas palavras anteriores então vamos supor então vamos supor que o cell state que é a memória de longo prazo esse cara ele precisa incluir o gênero pensando aqui do ponto de vista do gênero de alguma pessoa que eu estou me referindo naquela frase ou de algum sujeito daquela sentença e vamos supor que esse gênero atualizou e eu preciso esquecer o gênero anterior me referindo a algum sujeito que estava anteriormente presente naquela sentença preciso esquecer aquele gênero e incluir um novo então quando eu vejo um novo sujeito eu preciso esquecer o gênero anterior e incluir um novo então tem aqui uma sentença que mais ou menos ilustra isso então eu tenho uma frase que fala o sujeito é esse prince aqui e tal ele estava sentindo alguma coisa em algum lugar uma sentença relativamente longa aqui aí aparece um novo sujeito e esse novo sujeito aqui pode indicar se eventualmente aparecer alguma coisa que eu precise falar em relação a esse cara aqui eu preciso então dizer que esse primeiro sujeito eu preciso esquecer dele e preciso dizer que agora eu me refiro a esse sujeito aqui mudou o sujeito da minha sentença então esqueço do ponto de vista de longa duração eu esqueço o que eu tinha anteriormente aqui e foco nesse cara aqui então essa informação de longa duração ela é transmitida por esse céu aqui dessa maneira e alguma coisa que seja importante de curta duração vai estar guardada nesse h então alguma coisa que seja de curta duração aqui está nesse h e o mais longo estaria no c então essa que seria a ideia matematicamente como que esse cara imputa esse esquecimento aqui no céu então ele faz o seguinte ele vai pegar um conjunto de parâmetros que é o parâmetro do esquecimento esse cara ele vai ser multiplicado pela concatenação do que vinha do estado anterior da memória de curto prazo anterior e a informação atual então o que eu tenho perto da minha palavra e a minha palavra atual entram para essa conta então ela é feita sob essas duas informações concatenadas somo com um bias sempre tem um bias aqui nesses modelos recorrentes e aí eu aplico uma função do tipo sigmoide a sigmoide aqui ela vai ser lembrando que ela é sempre saturada entre 0 e 1 e como isso aqui é um vetor o resultado dessa operação toda aqui é um vetor essa sigmoide aqui aplicada nesse nesse cara ela vai dar ela vai dizer para cada posição do vetor que está mais perto de 0 é aquilo que eu quero esquecer e mais perto de 1 é o que eu quero manter então quando eu multiplico o resultado dessa operação aqui nesse vetor que isso aqui é um vetor está vindo um vetor aqui quando eu multiplico esse negócio aqui eu vou gerar então aquilo que está mais perto de 0 eu vou anular e aquilo que está mais perto de 1 eu vou manter então eu vou dizer que aquilo que eu quero esquecer na saída desse cara vai ser mais perto de 0 opa vai ser mais perto de 0 e aquilo que eu quero manter vai ser mais perto de 1 então essa multiplicação é ponto a ponto então desse vetor aqui o que eu quero esquecer e o que eu quero manter por isso é sigmoide então sigmoide tem a ver assim com aquilo que eu quero anular e o que eu quero manter de informação e a informação que vai ser adicionada eu uso uma outra função de ativação que é a tangente hiperbólica e a informação ela varia de menos 1 a 1 só para diferenciar essas duas coisas aí então esse é o primeiro portão portão do esquecimento então ele só vai dizer o que você quer esquecer e aquilo que você quer manter ele ainda não é a informação que vai ser inserida então o próximo portão é o portão chamado input gate né o portão input né então o que esse cara vai fazer bom se você já decidiu o que você vai esquecer o que você vai manter então agora você precisa incluir aquilo que você vai de fato é incluir em termos de informação né então a inclusão de informação ela usa duas coisas ela também usa uma sigmoide aqui que é aquilo que você vai incluir da informação que está vindo aqui que é relevante aqui você diz o que você quer esquecer e aqui você diz o que você quer incluir como se fosse um oposto do outro né é mas como não é binário é uma sigmoide então não é uma coisa tão digamos hard né então o que que vem de informação aqui vem o estado anterior de memória de curto prazo e o informação atual concatendo esses caras aqui passo por essa sigmoide então é uma operação bem parecida com a do esquecimento anterior ali né só que agora é o que eu quero de informação que vai ser guardada né e qual é essa informação bom essa informação ela vai ser processada aqui por outro conjunto de parâmetros wc aqui eu digo o que que eu quero guardar e aqui eu digo qual é a informação que eu quero guardar quais as a posição das informações que eu quero guardar basicamente essa é a a interpretação e essa é qual é a informação efetivamente então vem as mesmas variáveis né estado anterior e tal cada um com seu bias peso correspondente que vai ser aprendido né tudo que é w aqui bias é aprendido né passa por uma tangente hiperbólica isso aqui vai gerar esse c tio aqui né de t né aí aquilo que eu quero guardar com aqui com a informação que eu gerei vou multiplicar ponto a ponto e aí eu vou somar isso daqui ó lá no céu pra dizer que eu vou guardar essa informação que vai ser transmitida adiante tá então no meu exemplo anterior né do modelo de linguagem ali se a gente quisesse adicionar um novo gênero a um novo sujeito que foi observado né essa seria a forma que a gente iria adicionar esse novo esse novo sujeito esquecendo o sujeito anterior mas lembre que tudo isso é aprendido pelo modelo né e essa essa interpretação que eu tô dando aqui é só pra ilustrar uma forma que ele aprende né mas no fim das contas isso se resume a parâmetros observados nesses pesos aqui tá o último portão aqui né só fechando aqui a informação aqui eu esqueço né então eu vou multiplicar ponto a ponto esse produto aqui é uma multiplicação não é convolução tá multiplicação ponto a ponto daquilo que eu vou esquecer né do estado anterior e uma multiplicação ponto a ponto daquilo que eu vou adicionar de informação no céu no céu que vai passar adiante e vai ser essa memória de longo prazo tá então a gente esquece a informação e inclui nova se for o caso se não simplesmente ela passa adiante tá e aí por último beleza é o output gate né que vai ser essa saída o hdt aqui né que é o que vai pra memória de curto prazo então o que que vem pra memória de curto prazo primeiro eu vou pegar de novo aquilo que eu quero guardar passar por uma sigmoide o que que eu quero guardar de curto prazo aqui que vai gerar essa informação odt aqui né o que que eu quero guardar de curto prazo é como que eu gero esse odt ele vai ser os parâmetros que eu tô chamando aqui de saída de curto prazo w o tá vindo o mesmo hdt-1 e o mesmo xdt aqui com o catenado com bias correspondente vou gerar o odt e aí o hdt né desse instante de tempo aqui vai ser eu vou pegar a tangente hiperbólica então eu também vou pegar informação lá do cdt o que que eu quero guardar de longo prazo vou combinar com aquilo que eu tenho de informação de curto prazo e vou jogar pro estado seguinte então esse cara aqui ele é meio tem um macetezinho né eu não vou pegar simplesmente só a saída de curto prazo eu vou também pegar informações de longa duração então ele meio que combina as duas coisas aqui pra gerar a memória de curto prazo tá como que esse cara aqui funcionaria né então no nosso modelo do texto ali né por exemplo se eu quisesse saber uma vez que eu mudei o sujeito aqui né troquei o sujeito falei que eu queria esquecer aquele sujeito e adicionei um novo sujeito tá de repente eu posso me preocupar aqui sim saber se aquele sujeito é singular ou plural de tal maneira que a conjugação do verbo ali ou a forma como eu vou apresentar o verbo na sequência que é a palavra próxima né vai pegar essa informação e vai combinar pra auxiliar na conjugação então esse cara aqui olha bem a curto prazo né olha as palavras vizinhas ali né pra tomar essa decisão as palavras vizinhas mas claro que também vem aqui a informação de longo prazo então é isso que torna o modelo LSTM mais robusto né então é como se ela tivesse uma visão local que é o que está nesse HDT né mas que nesse local também existe uma certa influência global né mas também mas também existe essa cell state aqui que é uma coisa mais global né então a mistura dessas duas coisas nesse monte de operações e parâmetros aqui né por esse mecanismo de portões aqui que torna LSTM mais robusta e de uma certa maneira ela acaba também mitigando o problema lá do vanishing gradients que é o principal propósito dela bom é um pouco talvez confuso esse primeiro contato com esse sequência de operações aqui mas eu sugiro você nesse nesse momento parar né essa pausar o vídeo aqui voltar matematicamente olhar cada uma dessas equações só para ver se você de fato se convenceu e aí olhar essa última análise que é uma análise de dimensionalidade tá então eu peguei um bloquinho só da LSTM para mostrar dimensionalmente o que está acontecendo nela tá então por exemplo eu vou ter uma entrada que tem um tamanho definido de 3 aqui meu vetor de entrada pode ser o vocabulário pode ser uma série temporal qualquer coisa mas esse valor é definido a priori tá eu tenho o número de o tamanho da minha memória de curto prazo que eu estou definindo que é user defined também né tem um tamanho de 2 eu estou dizendo que tem um tamanho de 2 quando eu digo que esse cara tem um tamanho de 2 a minha cell state tem que ter um tamanho de 2 também essa dimensão tem que ser a mesma tá aí o que acontece o meu estado anterior ele é sempre concatenado com a minha entrada atual vou formar um vetor de 5 aqui né e esse 5 é o que é processado pelos vários gates então o forget gate recebe aqui esse vetor de 5 e ele vai ter uma saída de 2 aqui porque 2 é exatamente a dimensão do cell state todos esses parâmetros que estão aqui de uma rede que é fully connected que é uma operação multiplicação de vetor por uma matriz né são os parâmetros então do forget gate então se eu for voltar aqui ó os parâmetros que eu estou me referindo ali são esses WF é até um exercício legal você tentar identificar cada um desses parâmetros lá naquele slide da dimensionalidade tá vou fazer só pra esse aqui os outros eu vou deixar pra vocês observarem esse mesmo vetor então vem pra um outro pra um outro conjunto de operações aqui que é do input gate né isso aqui tem a multiplicação que é feita ponto a ponto a soma ali e tal né todas as multiplicações né tudo isso aqui então estou mostrando essa dimensão né como que se separa né o ponto que eu falei que é legal é você parar e tentar identificar o que é cada um desses conjuntos de pesos que estão aqui como isso que eu acabei de mostrar e aí vai gerar as saídas do cell state e o hidden state pro próximo passo né então entrada quem define de uma certa maneira a entrada do teu modelo né tipo de entrada que você vai ter e o número de camadas o número de elementos aqui do hidden state que aí vai ser sempre igual do cell state também é user defined você que diz 2, 10, 20 enfim né você que define esse cara aí e aí como eu disse né observe bem quem são esses parâmetros aqui só pra você fechar essa análise e entender toda essa sequência que a LSTM fornece né alterações de modelos recorrentes principalmente usando LSTM né eu posso ter uma uma rede bidirecional né que é uma rede bidirecional posso ter um conjunto de entradas e um fluxo de blocos de LSTM da esquerda pra direita e da direita pra esquerda esses modelos bidirecionais pra texto eles tem uma robustez bem interessante porque você pode captar fluxo num sentido ou em outro né posso concatenar posso montar um modelo desse formato sem problema nenhum né também pode ter o que a gente chama de stacker ou deep RNN né então posso ter várias camadas de LSTM aqui um miolo com dropout por exemplo colocar mais camadas de LSTM posso ter camadas densas de saída aqui pra gerar um tipo de saída né pode ter qualquer tipo de variação aqui aí cada artigo cada proposta pode trazer alguma coisa diferente visando algum tipo de benefício né posso ter coisas convolucionais então ó por exemplo tenho aqui é esse modelo aqui com essa estrutura convolucional batch relu tal 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 e isso aqui ser recorrente né ou seja existe uma recorrência entre a convolução anterior e essa né posso ter qualquer maluquice nesse sentido até gerar uma saída né isso aqui é uma estrutura muito parecida com o que acabou gerando de uma certa forma as transformers apesar de que aqui não existe convolução né na transformers a gente vai falar mais adiante que é outro mecanismo né mas esse tipo de estrutura aqui então posso ter recorrência de qualquer coisa né usando o modelo tipo o frameworks tipo PyTorch ou Keras aí isso aí você pode construir naturalmente e o modelo mesmo vai se se virar na hora de fazer o backpropagation desse negócio aqui porque é sempre o estrutura do backpropagation é sempre a mesma aquela mesma que eu mostrei pra vocês anteriormente é muito comum a gente usar janela deslizante aí né acho que já ficou claro até essa altura do campeonato aí né que a gente sempre pra montar um dataset de treinamento por exemplo pra um modelo recorrente a gente vai pegar um bloco aqui do passado e vai dizer que isso aqui é o que a gente vai usar pra prever o futuro que pode ter uma posição ou mais de uma posição pode ser o many to one many to many né aí a gente desloca essa janela que pode ser o deslocamento no texto ou pode ser o deslocamento no tempo se for uma time series né e aí fazendo esse deslocamento aqui a gente vai montando um dataset né de treinamento aí pro nosso modelo aqui tá uma visão também do que seria numa série temporal tá então essa técnica é bem tradicional como que treina esse negócio tem um pré-processamento de dados que em geral é meio chatinho de fazer né que é justamente esse tipo de análise aqui toma um certo tempo né no modelo a gente precisa definir alguns hiperparâmetros que é o tipo de função de ativação né se vai usar dropout ou não se vai concatenar mais camadas ou não né a quantidade de units que a gente tem né lá no cell state da LSTM que vai ser igual ao hidden state né qual otimizador qual loss function que a gente vai usar e aí enfim cada problema vai ter a sua sua característica eu vou rapidamente passar por esse exemplo aqui de time series tá vou passar por esse código aqui deixei mais alguns exemplos aqui né de time series forecast aqui com LSTM depois se vocês quiserem dar uma olhada tem esses dois vídeos aqui e tem um exemplo mais completo aqui de modelos recorrentes né com RNN e LSTM caso vocês queiram dar uma olhada não vou falar muito de linguagem natural aqui porque a gente vai ter um exercício só sobre isso depois então eu vou deixar mais adiante então vamos ver esse exemplo aqui de time series rapidamente tá então esse exemplo o que eu tenho aqui é um exemplo de forecasting tá então eu tenho uma série temporal que tem várias features o objetivo aqui é prever a temperatura no próximo período aqui tendo como base vários valores que são medidos localmente ali né velocidade do vento direção do vento questão de pressão atmosférica temperaturas e tal né e aí o objetivo aqui é sempre prever a temperatura tá então eu acabei deixa eu deixa eu rodar de novo aqui acho que ele perdeu a execução quando eu reiniciei mas o objetivo aqui é basicamente a gente tentar pegar várias dessas features aqui e prever uma delas eu escolhi a temperatura na verdade esse exemplo escolheu a temperatura aqui e pra isso a gente vai usar então uma LSTM tá um detalhe importante aqui é que a gente vai fazer uma coisa mais ou menos no seguinte sentido né eu vou pegar várias variáveis então eu vou pegar sei lá um conjunto lá depois eu vou mostrar são 7 variáveis numa janela de tempo aqui de 120 amostras pra tentar prever uma variável tá então o meu dataset de treinamento é como se ele tivesse uma janela de 120 120 tamanho 120 aqui tá 120 posições tá é com deixa eu colocar diferente isso aqui é eu vou ter 7 features aqui com 120 linhas aqui que seria o meu instante de tempo né minha time series aqui 7 features isso gera um valor de saída então cada exemplo de treinamento depois vocês podem ver o porquê desse dimensionamento eu vou passar rapidamente essa explicação aqui mas só pra gente ver essa essa análise né é cada exemplo de treinamento então um exemplo de treinamento da da minha LSTM que eu vou montar aqui ela vai ser sempre composta por um vetor que é 127 né tem 120 linhas ou né 120 posições aqui 7 features e uma saída tá aí eu desloco a minha janela temporal né então por exemplo eu vou ter uma time series né então eu vou deslocar essa time series de um instante de tempo ou uma determinada quantidade vou montar um outro exemplo de treinamento que vai ter 127 e outra saída aqui e assim eu vou montando o meu esquema de treinamento tá então é assim que esse modelo é organizado tá é como se eu estivesse fazendo essa esse deslocamento aqui né uma determinada janela que no meu caso é 120 né só que como eu tenho 7 features então isso acaba virando uma matriz né então não é um não é só um vetor e a saída é sempre uma temperatura ali a temperatura num instante seguinte tá então eu começo aqui o código plotando algumas dessas variáveis então ele plota algumas coisas ao longo do tempo né velocidades e tal enfim depois ele plota um mapa de correlação linear entre features porque ele vai fazer uma escolha vocês vão ver que tem 14 features aqui mas dessas 14 as que estão altamente correlacionadas ele acaba eliminando deixando uma só e ficam só então 7 features como eu comentei anteriormente aí aqui ele vai fazer um split de treino e teste né vamos usar um percentual pro treino outro percentual pro teste selecionar as features aqui que é 0, 1, 5, 7, 8, 10 e 11 então são essas 7 aqui que ele usa né faz as janelas então ele está definindo uma janela aqui de 720 mas como ele vai dividir vai somar isso aqui de hora em hora ali vai acabar virando 120 que eu comentei pra vocês tá aí essa aqui é bem importante ó esse aqui é essa função do Keras lá que é essa time series dataset from array é bem importante porque ela é quem vai ajudar você a fazer esse processo que eu expliquei antes de montar o dataset de ir deslocando a time series ali né de janela em janela com aquele número de features e montando o dataset de acordo com com essa separação então depois minha sugestão é você dar uma olhadinha abre o help né lá dessa funçãozinha aqui lá do Keras e veja como é que ela funciona como que ela tá organizada porque isso aqui você vai precisar lá pro exercício dessa semana que eu já vou falar qual é aí ele faz um conjunto de treinamento faz um split do conjunto de validação aqui e aí vai pro treinamento efetivamente que é só isso aqui ó uma vez ajeitado o input ali de acordo com essa funçãozinha do Keras aqui ó é a gente é vai pegar o shape dessa das entradas ali de acordo com aquela função tô criando LSTM lá que já tem as funções de ativação padrão número de hidden units aqui 32 então esse é o tamanho da cell state da hidden unit lá né e uma saída de 1 porque eu tô prevendo só tô colocando uma camada densa na saída aqui pra dizer que o que eu quero prever é só uma única saída que é a temperatura no futuro né numa janela de tempo futuro né e aí rodando com o Adam e a loss function é o MSE porque é basicamente um problema de regressão né tentando prever a temperatura então por isso eu tô usando a loss o MSE né bom então ele dá um resumo aqui da 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 entrada da LSTM 120 por 7 que eu comentei pra vocês a LSTM tem 32 hidden units e uma só saída porque é a temperatura que a gente vai prever e aí beleza ele tá treinando o modelo aqui né depois de algumas épocas ele vai vai convergir vai ter algumas visualizações aqui né enquanto ele treina aqui né enquanto ele termina de treinar aqui depois você vai ver que ele faz o plot de algumas funções de alguns exemplos aqui de temperatura que ele tá prevendo tá eu já volto aqui nessa nessa análise tá é mas o ponto interessante aqui é que é essa estrutura desse código aqui é a mesma do exercício que vocês vão fazer pra essa semana tá então deixa eu já falar do exercício aqui pra adiantar então o exercício ele vai ser um desafio do Kaggle o objetivo aqui desse desse exercício do Kaggle é você é tem um problema aqui de geração eólica né então tem tá simulando aqui que você vai instalar uma uma usina eólica com uma determinada infraestrutura eólica aqui pra gerar energia né e aí o objetivo é você prever quanto que você geraria de potência né nos próximos 15 dias aqui né usando uma série de informações ao longo do tempo aqui é que são coletadas tá então deixa eu ver se eu acho aqui mas ele tem várias features né potência potência ativa que vai ser o que você vai prever lá no fim das contas né estampa de tempo temperatura ambiente variáveis mecânicas ali do gerador eólico né então isso aqui são dados de uma de uma usina real e tal né amostrados a cada 10 minutos tá então o objetivo é tentar pegar essas essa série temporal bem da mesma maneira como a gente fez aqui né bem no mesmo estilo desse exemplo aqui pegar essa série temporal para tentar prever então quanto de potência que você iria gerar pelos próximos 15 dias tá minha sugestão é dar uma olhada rápida antes de você começar a fazer esse exercício de começar a tentar codificar dá uma lida nesses dois papers né uma lida assim geral em cima desses dois papers que são papers que usam esse dataset só para você ter uma ideia de como que ele está organizado que o que que os autores pensaram quando eles montaram esse dataset né o que que eles usaram de referência como que eles janelaram esse dado aqui e tal meio que para você ter uma ideia de como que você pode ter o teu ponto de partida aí para o teu para a tua modelagem tá é para facilitar a gente deixou aqui um collab né uma certa estrutura inicial ali para ler esses dados organizar a a time series fazer um hit map também para escolher quais variáveis você vai deixar e quais você vai eliminar se você nunca mexeu com análise de série temporal antes né eu sugiro dar uma olhada nas minhas aulas de reconhecimento padrões da disciplina anterior do CPGI tem uma aula lá de regressão que fala sobre isso mas em geral é você tentar remover variáveis que tem alta correlação né se elas estão altamente correlacionadas elas são você precisa basicamente de uma só já que a outra está acompanhando demais o comportamento elas são são muito similares entre si essas variáveis então você precisa de uma só né aí tem aqui uma ideia de separação de de dados né aquela funçãozinha depois uma normalização depois aquela funçãozinha da time series data set from array né se você quiser fazer na mão você pode também mas eu sugiro fazer usando essa time series ali igual esse exemplo né anterior aí que eu já estou voltando para ele aí a criação do modelo e tal né o código meio que a estrutura já está pronta aqui né para você poder trabalhar tá é esse é o ponto de partida mas é importante ler ali dar uma lida no kegel dar uma olhada nesses artigos aqui né e aí a sugestão é você testar alguns modelos né uma rede recorrente simples depois uma LSTM tentar colocar dropout algum tipo de regularização tentar ir plotando as curvas de loss para você ver o que que acontece o que que melhora o que que não melhora e depois tentar deixar a sequência aqui de todas as etapas que você fez no teu código ali quando você for entregar o exercício para a gente dar uma olhada nas tentativas que você realizou a gente vai deixar também aquela planilhinha para esse modelo aqui para vocês poderem comparar entre si aí os resultados que forem atingindo tá bom voltando para o meu exercício só para fechar aqui ó estou mostrando como que plata curva de loss então você pode aproveitar muito desse exemplo aqui para o exercício dessa semana tá aí a predição aqui ó pega os últimos 120 prevejo o futuro né a temperatura futura a temperatura está normalizada aqui né aí eu mostro aqui ó o que que o meu modelo previu e o que que era o valor de verdadeiro se você quiser usar isso para o exercício também é legal né aí tem alguns casos que ele se aproxima bem outros que ele está errando um pouco e tal né enfim aqui é meio que para dar uma ideia né de como visualizar os resultados claro que você pode plotar o MSE né o valor médio o erro médio quadrático lá para você ter uma referência quantitativa de valores para o teu conjunto de teste aqui também estou plotando a loss né então dá para ter uma boa ideia de quanto está sendo esse erro aí para vários batchs tá enfim a ideia aqui então foi mostrar essa visão geral de modelos recorrentes falar um pouquinho sobre essa parte mais prática e deixar vocês fazerem um exercício talvez para vocês se darem conta um pouco melhor de como que funciona cada tipo de modelo mas eu estou interrompendo então o vídeo aqui tá